Queda livre paraquenismo, domingão de muito sol com vento, Coituba, São Paulo, Brasil, Planeta Terra. Sempre mais alguém querendo jogar do avião a 200 por hora, e a próxima vítima é esse cara aqui, o Sidney. Tudo bem? Souzaquinha, e tenho uma missão que te levar para voar, para comemorar o seu aniversário de 51 anos, uma boa ideia, com muita danalena. E aí, Sidney? Coríntio, vamos lá. Vai, Coríntio? Vem de onde? Conta aí. Coríntio, vai, Coríntio, vai, Coríntio, vai. Coríntio, vai, Coríntio, vai, Coríntio, vai. Coríntio, vai, Coríntio, vai. Coríntio, vai, Coríntio, vai. Coríntio, valeu a pena. Mano, um recado para a família aí. Um abraço para todos vocês, vai que apoia a esposa aí. Puxamos, irmão. Então, valeu. Aê, garoto, mandou bem, é mostrado, ainda não é segurança, fazemos o Sidney. Queda livre paraquenismo. O cara é aqui, vai saltar com a gente. Valeu, seu Sidney! Valeu, mano. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai.